O que é essa daí te adicionando no Facebook? É a Viviane, é uma amiga lá da faculdade. Amiga? Na verdade, ela é uma colega de um amigo meu que sempre tá lá no bar com a gente bebendo, pra gente tá matando aula. Ah, ela vai no bar com você? Não começa, Carla. Não começa. Afinal de contas, também é só uma coleguinha sua, né, que te adicionou no Facebook e você não vai aceitar. Lógico que eu vou. Imagina que eu não ia adicionar a Vivi. A Vivi? Ai, que fofo. Quer dizer então que a sua amiguinha já tem um apelidinho carinhoso? Não, vai começar com ciúmes agora, né, Carla? Ciúmes, eu? Eu, ciúmes? É. Ciúmes, não, jamais. É que assim, eu, assim, amorzinho, pessoalmente, eu, na minha opinião, eu teria vergonha de ter ela adicionada. Por quê? Não, fala sério, né? Ela tem maior carinha daquelas guriazinhas chatas que fica mandando solicitaçãozinha chato do Facebook. É. Amor, amorzinho, vamos fazer aquela jantinha, sabe ali, macarrãozinho que só você sabe fazer? Rejeita essa biscate agora. Não. Sim. Não? Olha a foto do perfil dela. Olha, pera, 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 esse decote desse tamanho? O mamilo dela tá quase dando oi pra você, Rafael. Olha aqui, olha aqui, vamos ver as fotos do álbum dessa piranha, olha aqui, ó. Tem foto dela usando a badala, uma micareta. Você não vai adicionar isso aí, né? Me escuta aqui, você vai ficar olhando pro peito dessa piranhuda comigo aqui do teu lado? Porra. O quê? Não, 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 eu não tava olhando pro peito dela, imagina, eu tava olhando pro peito dela, eu não tava olhando, era o peito dela que tava olhando pra mim. A teta esquerda. Rejeita essa oferecida agora, não quero brincadeira. Ela não é oferecida. O quê que é? Você vai ficar defendendo ela agora, é? Não, eu não vou ficar defendendo ela, mas eu não tenho por que eu rejeitar um pedido de amizade dela, não é um pedido de casamento. Não, não, mas com essa carinha de oferecida não vai demorar muito pra ela te pedir em casamento. Cara, chega, parou. Chega, stop. Meu Deus do céu, você parece um regime do Talibã, mulher. Você tá viajando. Se você adicionar essa piranhuda, você sabe o que que eu vou fazer? Sabe o que que eu... Eu vou... O que que você vai fazer? Eu vou te proibir de assistir futebol na quarta. Então, você não vai sair com seus amigos no final de semana. Eu vou tirar o teu videogame. Eu vou fazer greve de sexo. Deletendo. Que de vivir o quê? Imagina, amor. Eu faço tudo o que você quiser. Eu não vou adicionar essas piranhudas aqui no Facebook. Ela não é. Ei, amorzinho, tá deletada. Ela tá deletada. Tá tudo deletado. Quero ver, quero ver, quero ver. Oi, amor, tudo bem? Oi. Você tá no Face? Uhum. Quem é esse Giovanni? Um amigo meu. Da onde? Ah, a gente fez um trabalho uma vez juntos lá na agência. Você vai adicionar ele? Vou. Por que você vai adicionar um cara que a foto do perfil tá de sunga com a barriga talhada na praia? Ele é fisiculturista, eu não vejo problema. Ah, mas eu vejo problema. Você não vai adicionar esse cara. Let's go. Não, 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 não. Não, 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 não. Não se esqueça de compartilhar no seu Facebook e no seu Twitter. Curta também a fanpage facebook.com.br 5minutos e me siga no Twitter, arroba Kefera. E não esqueça de visitar youtube.com.br Red Comedy. É isso, até semana que vem. Tchau. É uma produção Red Comedy. Distribuído por Parafernalha. Bum.